Olha a luz do sol E você com seus costumes Se acomodou, se perdeu Com a rede amarrada à janela Se pondo a dormir no verão Procure pensar no que está a fazer Talvez você mude de opinião Porque lá na roça é diferente não Agora você vive num ambiente Sem costumes, sem direções De tendências e tradições Você se esquece da multidão Você se esquece da multidão Olha a luz do sol que bate no mar E você sem tempo para se cuidar Um beijo na boca de uma louca rouca E você de touca pra não atrapalhar Olha a luz do sol que bate no mar E você sem tempo para se cuidar Um beijo na boca de uma louca rouca E você de touca pra não atrapalhar E você sem tempo para se cuidar Um beijo na louca Todo mundo nosistance E você sem tempo para se cuidar E você sem tempo para se cuidar E você que seוצar E você sem tempo para se cuidar Tchau, tchau.